Mas nós que aceitamos o Senhor, não devemos viver uma vida inteira só na carne, não! O apóstolo Paulo está dizendo, tem que ter mudança, tem que refletir a palavra, tem que não dar pra glória no nome do Senhor! O apóstolo Paulo começa falando e dizemos essas coisas. Ele diz, você quer ver o sinal da carnalidade que está no meio de vocês? É o estupim das panelas que vocês fazem aí na igreja de Corinto. Isso é sinal de carnal, de infantilidade! Eu estou com meu panela, estou com meu grupo e ninguém... Eu achei que só que era igreja! É! Eu achei que Jesus governava tudo e fazia o que era dele e a vontade dele! Aqui nessa causa! Segunda coisa, o apóstolo Paulo diz assim, vamos precisar resolver outro conflito antes que ele venha. Qual é o setor do conflito, irmã Cifrana? Há um problema sério na igreja de Corinto, de imaturidade espiritual. Problema de imaturidade espiritual. Sabe aquela pessoa que deveria ter um comportamento maduro espiritualmente falando e não tem? O apóstolo Paulo diz, pois é, serveu o Senhor há tantos anos, você deveria ser diferente. É o que o apóstolo Paulo está dizendo para a igreja de Corinto. Você deveria agir de outra maneira. Ei! Não fica colocando a culpa, ninguém está no teu lado não, o Senhor está falando com Deus. Você deveria ser diferente. Você deveria agir de outra maneira. Deveria agir de outra maneira para a glória do nome do Senhor. Apóstolo, as pessoas pensam que quando o apóstolo Paulo começa a refletir sobre esse texto, que ele está menosprezando o sobrinho. Está não! O apóstolo Paulo está colocando cada um no seu devido lugar. Ele está dizendo assim, quem é Paulo? Quem é Paulo? Vocês estão valorizando mais a homens do que a Deus. Quem é Paulo? Quem é Paulo no nosso meio? O que é o Senhor no nosso meio? Depois, nós criticamos o neopentecostalismo, que tem como foco o nome no centro de todas as coisas. Aqui quem está no centro é o Senhor. Aqui quem está no centro é o Senhor. Sabe o que o apóstolo Paulo está dizendo? Eles são apenas ministros. O que é isso? Eles são apenas servos. Eles foram chamados para servir. Nós somos chamados para servir ao Senhor. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. O apóstolo Paulo está dizendo, quando vocês se reúnem, que vocês vejam, vocês terem prazer de ouvir a doutrina, a santa doutrina da palavra do Senhor. Não, a coisa é assim. Quem é mesmo na quarta? Quem é na quinta? Alavacadavacé. Não é que vai acabar a chuva em camaráxia. O apóstolo Paulo diz que tem que resolver esse problema de maturidade espiritual. É quem Deus quiser que seja. Acabou. Acabou. Ai, acabar a chuva. Não é que vai acabar a chuva. Com todo o respeito dos jovens que passaram daqui da quarta até o sábado. Eu vim aqui na casa do Senhor. É pela palavra. 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 Quer dizer, é pela palavra. Deus vai fazer o que ele quiser fazer E a caia súa Mas o povo diz O nome é a caia súa É ele canto É ele caia súa Você já viu na escola dominical? Quando tem dois, três professores na mesma sala E os professores se esforçam Fazem um dízio Os amantes dizem quem é mesmo nesse domingo E nem vou Problema de imaturidade espiritual Problema de imaturidade espiritual Como é que é? Quem é lá? Quem é isso? E o outro irmão E os irmãos ainda se sentem direito e fazem um grupinho Vai não, tu não sabe quem é? Eu já sei E eles puxam cada vez mais E um puxado de um lado e o outro puxado O apóstolo pode estar dizendo Resolva esse problema Diz que ele caia Resolve isso O nosso fórum é na mensagem 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 E a gente fala Senhor faz prodígio Faz o que Deus está dizendo Eu vou fazer Quando você reconhecer Quem sou eu Quando você reconhecer O homem é vivo no carro Você veio aqui agora Deus não foi agora homem Parece um babu Há uma categoria de crente Cris A gente tem que fazer um favor Tem que pegar no braço dele e falar Por favor vem servir a Deus Vem filho Por que você dá uma boadinha de irmã Por que ele entregaram sua peca na hora Por que alguém te fez cara feia Maturidade espiritual Maturidade espiritual Olha Olha Ao termo forte Que nós usamos Membro senhor Que as irmãs são as colunas da igreja As irmãs são a coluna de oração Que as irmãs ora Eu sempre digo na sala de aula Quando eu estou com os alunos Eu digo para eles Ó Você recebeu o dom de Deus É tudo que tem que ter maturidade Não é para que você transmitiu a profecia Ah não sei se essa profecia é de Deus Não meu filho Se segura na tua Se você falou que Deus mandou morar Acabou Não vai correr atrás de ninguém Para ficar se justificando não Deixa Deus fazer o que ele tem que fazer Deixa Deus fazer o que ele tem que fazer Deixa Deus fazer o que ele tem que fazer Ai cara é sério Deixa Deus trabalhar Deixa Deus operar Apóstolo Paulo está dizendo Resolva esses problemas Primeiro Resolva o problema de infantilidade Segundo, resolve o problema de imaturidade espiritual Terceiro, resolve o problema do teu chamado Resolve o problema do teu chamado Quem chama é Deus E quem vocaciona e que dá aptidão A capacitação para aquela tarefa Não tem que é Deus Não do que faz é Deus Deus chama, Deus vocaciona E o apóstolo Paulo está dizendo Deixa isso evidente aí entre vocês Para ninguém esquecer Olha, nós somos cooperadores de Deus Nós somos cooperadores de Deus A bola é eloquente Porque veio de Alexandria Tem uma bola agora Paulo tem conhecimento Paulo tem sabedoria Mas não dá o direito de vocês caindo Uma banda para a outra, não Nós somos cooperadores, é de Deus É de Deus É Deus que vai operar Sinal, prodígio maravilhoso na tua casa No meu lar, na nossa vida É Deus que ainda salva lá na tua casa É Deus que ainda batiza É Deus que ainda cura 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 Ele está dizendo Ele está dizendo É Não fique equivocado Quem chama e quem vocaciona é Deus Você precisa dar certo disso Porque é um negócio de que Fizeram alguma coisa de que eu não gostei Pega esse cargo, pega isso Passa para alguém Meu filho, tu não estava aí até onde? Irmão, para onde tu vai? Vai entregar o que? Vai ficar onde Deus te colocou Vai continuar fazendo aquilo que Deus te vocacionou Para fazer Lembra que tipo de servo nós somos Os servos da orelha furada Que serviu naquele tempo E quando deu o sétimo ano Para a gente sair, nós voluntariamente Juntos com ele, fura a minha orelha Porque eu quero ficar Eu quero te servir, eu quero te adorar Eu quero te glorificar Voluntariamente Eu disse te quero E você disse vem, está com a sua Vem, vem, vem Deus é quem dá o crescimento Ei, nessa noite Deus vai trazer os nossos corações Alegria Para cumprir o chamado que ele te deu Essa noite Deus vai trazer o nosso meio Irmãs Alegria Para você fazer aquilo que ele te chamou Eu vou fazer Na casa Nessa noite Deus vai trazer alegria Para a tua alma Nessa noite Nós vai trazer alegria Para o teu coração Nessa noite Nós vai trazer alegria Do céu Para as nossas vidas Obrigada Eu tenho uma frase Pessoal comigo Que diz Enquanto nós cuidamos Do sonho de Deus Deus cuida do teu sonho Deus vai cuidar Daquela questão difícil Que está lá dentro Da tua casa Deus vai cuidar Da libertação Do teu filho Que está encostado Lá na tua casa Senhor Olha essa juventude Aqui servindo Adorando a Deus E seu coração Diz E na minha casa Senhor Deus vai dizer Enquanto você cuidar Do meu sonho Eu vou cuidar Do teu Eu vou cuidar Do teu marido Eu vou cuidar De tu Mas não é um cuidando Da vida do outro Não Sabe de que maneira Olhando para o cego Dizendo Senhor Eu estou aqui Para te servir Eu estou aqui Para te agradar Eu estou aqui Para te louvar Eu estou aqui Para te exaltar Eu estou aqui Para te bendizer Eu estou aqui Para te adorar Senhor Eu estou aqui Eu estou aqui Tenha prazer novamente Na manhã de domingo E a restauração De Deus Voltará Para tua casa Quando as pessoas Já perderam a alegria De aguardar pela manhã E dizer Senhor Eu e minha casa Ficaríamos na tua presença O amanhã Eu não posso cuidar Mas está nas tuas mãos O meu amanhã O meu futuro Te pertence Até quando eu dormir O seu igual Continuará Trabalhando Posso no palco Para te dizer Para a igreja de Corinto Cuida Cuida Desses conflitos Cuida Desses problemas Cuida De restri A cada Sra Queridas irmãs Aqui Na nossa festa No nosso congresso Tem uma palavra Profética Para a nossa vida Aqui nessa casa Olha quem entenda isso A mão a uma Irmãs Olha Muitas mulheres Aqui Você colocou um escudo No seu coração E você disse assim Para mim basta Para mim chega Irmão Marlene Do pastor Agora que eu vou Começar a fazer Algo novo Agora que vai dar Algo novo Na minha parte Nós vamos encontrar A alegria Da parte de Deus Enquanto nós fazemos Aquilo Que o Senhor Não chamou Para fazer Nós vamos encontrar Mas na nossa semana Eu encontro Tantas adversidades Você vai ter A alegria Vai ter A alegria Da parte de Deus Amém O apóstolo Paulo Está dizendo isso Resolve mais Esse problema Antes que ele Vem E eu tenho Mais um problema Que o apóstolo Paulo Diz para a igreja De Corinto Vocês precisam Resolver isso Veja A Bíblia Sagrada Diz assim Que o dia Vai revelar As nossas obras E o fogo Vai provar Eu fiquei pensando Meu Deus Quantas coisas Na Bíblia Sagrada Que é utilizado Essa linguagem Do fogo De uma maneira Simbólica Metafórica Mas dizendo Que o fogo Vem E ele vai Purificar Ele vai Consumir De uma maneira Justa Aquilo que não Vem da parte De Deus E a Bíblia Está dizendo Que o fogo Provará As nossas obras Aí eu fico pensando Meus irmãos Conforme o apóstolo Paulo falou Que naquele Grande dia A intenção Do nosso coração Será colocada Diante do Senhor Para ser provada Pelo fogo Os nossos pensamentos Serão colocados Diante do Senhor Para ser provada Pelo fogo Deixa eu falar Algo forte Mas que precisa Ficar aqui Da parte de Deus Meu irmão Não adianta viver De maneira Que não seja Aquilo que você é Aqui na casa Do Senhor Deus sabe Quem nós somos Verdadeiramente Deus conhece Quem nós somos Deixa eu te falar Mais uma coisa Larga dessa besteira Larga dessa besteira Essa coisa De achar Que você pode ser Outra pessoa Por causa de carne Não Deus não está nisso não Deus está pedindo Para que eu deixe Isso aqui em cima Deus não está nisso não Você nem é você de verdade Você nem consegue Ser você de verdade Por causa de carne Não, meu filho Deus está dizendo Não Naquele dia O fogo vai provar E o fogo vai provar Que você é É uma moeda Nossas formas Ei Nem Jesus Agravou todo mundo